Olá pessoas maravilhosas, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Paula e esse é o nosso canal Ana Paula Rosa do Deserto. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos e antes de assistir o vídeo já deixa o like de vocês, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com seus amigos para me ajudar a crescer o canal, para a gente crescer junto, certo? Esse vídeo é pedido de uma inscrita que ela me mandou mensagem nos comentários perguntando como que eu uso o plástico filme para fazer enxerto de pressão, né? No lugar da fita de enxertia, essas fitas aqui que a gente compra justamente para fazer enxertos. E antes eu usava muito o plástico filme ou o filme multiuso, que é o nome dele mesmo, porque eu não tinha acesso à fita de enxertia, porque pelo menos aqui na minha cidade não vende em floricultura nenhuma, eu só consegui ela na internet. Então, eu usava esse plástico filme, que é usado para embalar metade de frutas, bandejinha de queijo, de salame, essas coisas. Ele é assim, só que ele é bem fininho, diferente da filha de enxertia, que é o mais resistente, mais grossinha. Ele é um pouco mais difícil de fazer, porque além dele grudar com facilidade, ele gruda um no outro, você tem que tomar cuidado na hora de manusear ele. Ele também é muito fininho. Deixa eu dar uma pausa aqui, enquanto eu também consegui achar a emenda dele aqui. Aí, consegui. Olha só. Ele é bem fininho. Bem fininho. E aí ele gruda com facilidade, né? Um no outro. Aí fica um pouquinho difícil de mexer nele. E o que a fita de enxertia não acontece isso, ela é mais resistente. Então, deixa eu limpar aqui o cavalo pra mim mostrar pra vocês. Antes de começar a fazer o enxerto, você deve limpar esses galhinhos, né? Pra poder ficar só a arte principal. Deixa eu abaixar aqui um pouco a câmera pra vocês pegarem. Vamos limpar esses galhinhos. Todos esses galhinhos aqui que a gente não vai usar, tem que limpar eles. Deixar só a arte principal. Retira essas folhas daqui. Sempre limpando o estilete, gente, pra não ficar a seiva, né? Oxidado. Porque atrapalha na hora de enxerto colar. Se tiver, né? Oxidado o estilete. Daí eu passo um pouquinho de cola, né? Pra dar cicatrizado. O certo é você cortar esses galhinhos extra, uns 15 dias antes de você fazer o enxerto, pra dar tempo de cicatrizar. Mas se eu passar na canela aqui, fica tudo ok. Que ela também é fungicida, né? Aí você corta a altura que você quer o enxerto. Cortar aqui. Vou limpar, porque eu vou cortar de novo, de novo, né? Então, não tem problema limpar. Corto retinho, corte bem preciso, gente. Não pode ser aquele corte que fique em zigue-zague ou fique com os tecidos rasgados. Aí venho aqui na planta que eu quero enxertar, né? Que é a paradíase. Corto um pedacinho do galho, algumas gemas. E coloco aqui em cima. Agora eu vou aqui no plástico filme. Tiro um pedaço dele. Como ele é bem fininho, vocês pegam e tiram de comprida, assim, ó. Tira de comprida. E aí, depois, vocês dobrem no meio. Dobram no meio, assim. Pra ele ficar mais resistente. Se conseguir fazer ele sem dobrar também, pode fazer. Mas se não, eu acho um pouco difícil. Porque ele rasga muito fácil. Então, a pressão que você coloca em cima tem que ser pouca. Com a fita de enxertia, você pode botar mais, mas esse aqui não. Ó, eu vou em cima e coloco um pouquinho só de pressão. Só pra firmar mesmo. Porque o galinho tem que ficar bem firme em cima do cavalo. Porque senão, eles não unem. Bem firmezinho. Aí, eu pego outra parte aqui. Pra poder amarrar. Vem aqui, enrola. Ó, tá bem firmezinho o galhozinho lá em cima. Não pode ficar pão. Aí, vem aqui e amarra. Tá pronto o enxerto feito com o plástico filme. Bem fácilzinho, certo, gente? Vou fazer um outro aqui rapidinho. Usando a fita de enxertia. Pra vocês verem só a diferença de pressão que vocês colocam, de força. Vou pegar esse outro cavalo aqui. Vou limpar esse galinho aqui de baixo. Tirar essas folhas aqui. E vou cortar aqui em cima. Bem retinho o corte. Dá uma secada na seme, enquanto ela dá uma descida. Aí, vem e faça outro corte. Pra não ficar, né, restinho do papel aqui grudado. Faça um cortezinho bem reto. Deixa eu refazer. Se não ficou muito reto. Bem retinho. Venho aqui, novamente, limpar de novo aqui. Pra não oxidar o estilete. Venho aqui, novamente. Retiro outra gema. Sempre retiro de duas a três gemas, gente. Pra não... Coloco aqui em cima, ó. Por causa, se uma não brotar, uma geminha não brotar, a outra brota, né? Se você colocar só uma geminha, se aquela geminha não brotar, aí você perdeu o enxerto, né? Aí, venho aqui, ó, na fita de enxertia. Ela é bem mais fácil de manusear. Tira um pedacinho. É um pedacinho pequeno, gente. Estreitinho. Não precisa de ser aquele tanto de coisa não, porque ela vai esticar. Você vai fazer a pressão, ela vai esticar. E se você cortar muito grande, você vai acabar a desperdição. Aí, venho aqui em cima. Vou encostar aqui. Venho aqui em cima. Aqui, coloco a... Olha, e como ela é mais resistente, tá vendo? Ela aguenta muita pressão. Ela estica bem. Olha só. Esticou bem, você puxa as... As laterals, assim, ó. Só tá esticar e você conseguir amarrar. Olha aí, como é facinho. Aí, amarro. Vou dar mais um nozinho pra garantir. Pronto. Aí, só corta o excesso, né? Que sobrou. E é isso, gente. Olha como ficou o nosso enxerto. Esse é com plástico filme e esse com a fita de enxertia. Não tem muita... Não tem muita diferença, ó. É só em questão de pressão mesmo. Aí, a fita de enxertia é essa. Ou do plástico filme é esse, gente. Esse é o plástico filme. Olha a fita de enxertia. É bem legal, gente. Quem não tiver fita de enxertia, não conseguir encontrar, pode comprar o plástico filme e usar de boa. Você firmando e ele ficando a madeirinha firminha, não ficando bamba, não ficando aquele espaço aqui entre uma e outra, pode fazer beleza, que dá super certo. Eu fazia com ela os primeiros enxertos e sempre dava certo. E a única dificuldade é essa, que é mais fina, você tem que dobrar, né? E a pressão que você faz é menos, porque senão ele fura, ele estoura. Se não que você estiver fazendo a pressão, aí ele fura, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever no canal, que no sino for inscrito. Compartilha o vídeo com seus amigos no Facebook, no WhatsApp de vocês, no grupo de amigos, grupo de família, tá? Pra ajudar o canal a crescer. Tá? Obrigadão, beijos no coração e tchau, tchau!